Henry seguiu bem devagar até Thomas. Aconteceu alguma coisa, Thomas? Não, Henry. Estou deixando o fazendeiro Macau atravessar com as ovelhas. Henry viu as ovelhas pulando e saltitando pelos trilhos. Obrigado, Thomas. Você me ajudou. Isso é uma boa ação. Parabéns! Não há de que fazer o Macau. Thomas saiu fumegando alegremente. Henry ficou surpreso. Eu gostaria de ajudar alguém. As pessoas diriam que é uma boa ação e também diriam meus parabéns, Henry. Isto fez Henry se sentir feliz. Eu sei que posso entregar o poste para o ninho e fazer boas ações. Então Henry seguiu alegremente. Logo, Henry viu os porquinhos cor-de-rosa do fazendeiro Trotter. Eles pareciam estar fungando tristes ao longo dos trilhos. Os porquinhos não parecem muito felizes. Então Henry viu que os porquinhos olhavam para a lama que estava do outro lado dos trilhos. Eu sei o que está errado. Os porquinhos querem rolar naquela poça de lama. Se eu parar aqui, os porcos podem atravessar em segurança e eles não vão ter mais medo. Então Henry parou. E os porquinhos passaram trotando pelos trilhos. Logo, os porquinhos não estavam mais cor-de-rosa. Estavam marrons, cheios de lama e muito felizes. Thomas and Friends Thomas, eu tenho uma tarefa especial para você. Um grande compositor está vindo para a ilha. Por favor, leve-o por toda a ilha para ele ouvir os sons de sodor. E então ele poderá compor uma música especial. Eu o levarei aos sons de sodor. O grande compositor escutou. A água do riacho borbulhava e jorrava. Então, ouvir uma grande baforada. Era Gordon batendo seus pistões. Depois, Thomas levou o grande compositor ao bosque sussurrante. As folhas farfalhavam e os pássaros cantavam. Então, surgiu um chocalho e um barulho. Era Mavis puxando plataformas cheias de toras. Deve haver algum lugar onde possa levar o grande compositor sem outras locomotivas barulhentas. A pedreira! Mas, infelizmente, não tem nenhum som. Depois, houve um apito alto. Era James. Uma música surgiu na cabeça do grande compositor. Aquelas locomotivas barulhentas estragaram os sons de sodor. Mas seus amigos barulhentos eram maravilhosos, Thomas! Meus amigos barulhentos são os sons de sodor? Todos a bordo? 5. Igualdade de gênero Para metas globais. Olá! Sou eu, o Thomas. Eu estive em uma grande aventura pelo mundo. Eu aprendi que o mundo é um lugar maravilhoso e como é importante cuidarmos dele. Hoje, eu quero falar sobre... Como meninas e meninos devem ter a mesma chance. Algumas pessoas acham que as meninas não podem fazer os mesmos trabalhos que os meninos e tratam as meninas como se fossem fracas. Mas eu vi que isso não é verdade. Eu fiz uma aventura mundial e vi todos os tipos de locomotivas e pessoas fazendo diferentes tipos de trabalho. O Gordon é uma das maiores e mais fortes locomotivas de sodor. Mas ele não é o único que pode puxar o expresso. A Rebecca é tão grande e forte quanto ele. E eles são ótimos amigos. Mavis trabalha na pedreira puxando vagões de pedra pesada. Paxton é muito bom nisso também. Em sodor, Belle e Flynn trabalham bem juntos apagando incêndios. E eu costumava achar que eu era a única locomotiva vapor azul número 1. Até que conheci Hong Mei. Se meninas e meninos não tiverem as mesmas oportunidades, eles podem não ter a chance de fazer algo em que são bons. E isso não é justo. Mas quando meninos e meninas trabalham de forma igual, eles podem ser o melhor que podem ser e fazer coisas incríveis. Até a próxima! Thomas & Friends Eu levo o time para o campo de futebol. E eu os torcedores. E eu vou levar as maçãs para a hora do intervalo. Mas espera um pouco. O que eu vou fazer? Você pode pegar a roupa suja, Emily. Levar a roupa não é a tarefa mais importante. Percy tem uma tarefa muito importante. Aposto que posso ajudá-lo. Eu não preciso da sua ajuda, Emily. Sua tarefa é buscar a roupa. James tem uma tarefa muito importante. Aposto que posso ajudá-lo. Obrigado, Emily. Eu não preciso da sua ajuda. Sua tarefa é buscar a roupa. Emily, onde estão as camisas limpas e os shorts do time de futebol? Eu não levei a roupa suja para a moça da lavanderia. Eu pensei que todas as outras tarefas eram mais importantes do que a minha. Por favor, senhor, vou fumegar depressa e garantir que o time receba as camisas e os shorts limpos a tempo do jogo de abertura. As camisas e os shorts estão molhados. Por favor, amarre a roupa molhada no meu funil. Ela vai secar com o vento enquanto eu corro para a praça da cidade. Agora o time terá uniformes limpos para o jogo. Meu time vai estar arrumado e pronto para jogar. Vai, time de Sodor! O melhor time de hoje! Viva! Os enfeites de Natal estavam sendo colocados. Os passageiros levavam presentes para seus amigos e família. E até montaram uma árvore de Natal na estação de Edmont. A oficina Diesel também estava decorada. Diesel 10 não estava muito feliz. As locomotivas a vapor estão mais decoradas que a gente. Eu fui até a estação de Edmont buscar alguns vagões e lá estava tudo muito decorado. Mas e eu? Sou um enfeite! Ora, não liguem para o Sidney. Precisamos de mais enfeites. E eu sei exatamente onde consegui. É que isso também é bom. Não, mas não vai ser como o Edson. Seja para pegar um vagão no pátio e trazer para cá. Esqueça isso. Venha logo. Eu acho melhor não. Naquela noite, quando Thomas e seus amigos voltaram para a estação Edmont, ficaram muito surpresos. Cadê a nossa árvore de Natal? Eu não sei. Ainda estava ali de manhã. Ela pode ter sido derrubada. Ou até mesmo alguém pode ter levado. Quem iria levar a árvore de Natal de outra pessoa? Natal é época de ser bom e dar presentes. Não pegar coisas por aí que não te pertencem. Vai cair de novo. Eu acho que você tem que apoiar em alguma coisa, diz eu dez. Nossa própria árvore de Natal. Precisamos de luces. E um enfeite grande em cima da árvore. Não esqueça de mim. Eu estou em cima da árvore. Sem pé. Ficou ótimo aí em cima. Baxton, venha comigo. Em uma noite escura e nublada, Percy se preparava para pegar a correspondência. Ele estava empolgado. Que legal. Eu vou fazer a minha primeira entrega no castelo Offstage. Acho isso muito assustador. Mas James decidiu pregar uma peça no Percy. O Expresso Fantasma pode te pegar. O Expresso Fantasma? Quem é esse? É uma locomotiva fantasma. Que vaga pelo castelo, trepidando pelos trilhos, tocando seu apito fantasmagórico. Não liga para ele, Percy. Ele está só te provocando. Não existem fantasmas. Existe sim. Você vai ver, Percy. Percy estava preocupado com o que James disse. Percy, mas saiu feliz para recolher a correspondência. Percy já estava perto do castelo. Eu espero não encontrar o Expresso Fantasma. Percy chegou no castelo e teve que esperar abrir o sinal para a ponte descer. O maquinista de Percy descarregou a correspondência. Mas Percy ainda pensava no que James disse. Olá, Percy. Oi, Stephen. Eu achei que fosse o Expresso Fantasma. Expresso Fantasma? O que é isso? É uma locomotiva fantasma que vaga pelo castelo, trepidando pelos trilhos e com seu apito fantasmagórico. Mas fantasmas são coisas que não existem, Percy. Nunca vi nem ouvi trilhos trepidantes em minha vida toda. Ah, eu não vejo a hora de contar isso para o James. Então, James chegou. Ele foi entregar carvão para as lareiras dos grandes castelos. Já viu o Expresso Fantasma, Percy? Ah, eu não acredito nessa história, James. O Stephen disse que não tem nenhum fantasma no castelo e ele sabe disso. Isso deixou o James muito zangado. É aí que se engana. Eu vi o Expresso Fantasma hoje mesmo. Ele estava vagando pelos trilhos do castelo. Sério? Os trilhos trepidaram? Difícil acreditar em você. Então, que barulho é esse? Parece o apito fantasmagórico do Expresso Fantasma. Era só uma coruja, piano. Todos a bordo... 15 Vidas Sobre a Terra Para Metas Globais Olá! Sou eu, o Thomas. Eu estive em uma grande aventura pelo mundo. Eu aprendi que o mundo é um lugar maravilhoso e como é importante cuidarmos dele. Hoje, eu quero falar sobre... Por que precisamos cuidar das nossas florestas? Uma floresta é uma área de terreno onde muitas e muitas árvores crescem. As florestas cobrem um terço de todo o terreno da Terra. Quase todos os insetos, plantas e animais da Terra vivem nas florestas. Portanto, as florestas são realmente importantes porque elas são a casa deles. Quando visitei a China, viajei por uma floresta de bambu. E tive muita sorte de ver um panda na natureza. Quando fui à Índia, vi macacos nos coqueiros. E na Austrália, vi todos os tipos de vida selvagem maravilhosa. Eu aprendi que qualquer lixo que deixamos para trás pode prejudicar os animais. Então, se você tiver a chance de visitar uma floresta, lembre-se de deixá-la limpa e em ordem. E fique de olho nos animais. Até a próxima! Dizel 10, não estava muito feliz. As locomotivas a vapor estão mais decoradas que a gente. Eu fui até a Estação Tidimalt buscar alguns vagões e lá estava tudo muito decorado. Mas e eu? Sou o enfeite! Ora, não liguem para o Sidney. Precisamos de mais enfeites. E eu sei exatamente onde conseguir. Pexton, venha comigo. Tá, mas... Mas Sr. Topanet me pediu para pegar um vagão no pátio e trazer para cá. Esqueça isso. Venha logo. Eu não sou forte o bastante, Thomas. Vou procurar o Rocky. Ele é mais forte do que eu. Gordon encontrou o Rocky no cais de Brandon. Olá, Thomas. Vou colocar você de volta nos trilhos bem depressa. Logo, Thomas não era mais uma bola de neve. Ele voltou a ser uma locomotiva azul de novo. Obrigado, Rocky. Agora preciso entregar essa lenha. Estou muito atrasado. Os chefes das estações estão esperando e já devem estar com frio. Eu ajudo você, Thomas. Mas e seu trabalho tão importante? Já entreguei os vagões de carga no cais. Agora eu posso ajudar você com o seu trabalho importante. Thomas ficou feliz de contar com a ajuda do amigo. Obrigado, Gordon. E no último dia de feira, Thomas foi mandado ao cais para pegar uma encomenda especial. Era o trenó que Sir Toppenhead iria usar. Cuidado com isso, Cranky. Você que deve tomar cuidado, Thomas. Sabia que vai ter uma nevasca? Os trilhos podem ficar com gelo. Tá bom, Cranky. Também vou tomar cuidado. Thomas saiu contente pela neve enquanto voltava para o castelo Alphstead. Mal posso esperar para ver a cara das crianças quando virem Sir Toppenhead chegando nesse trenó de Papai Noel. Carvões e cinzas, Cranky tinha razão. Está muito escorregadio hoje. As rodas do Thomas escorregavam pelos trilhos enquanto ele subia a ladeira para o castelo Alphstead. Mas ele conseguiu avançar. Dan e Dart estavam na oficina quando Salt chegou. Ah, olá, meus queridos. Podem ir depressa. Eu preciso voltar ao cais o quanto antes. Não pode apressar a manutenção, Salt. O que ele quis dizer é que a manutenção deve ser feita com cuidado. Ah, vocês não estão entendendo, amigos. Tem uma locomotiva nova no cais. E se eu não voltar bem depressa, vou perder o meu trabalho. E o capitão vai me mandar de volta para trabalhar na pedreira. Não! Isso seria terrível! Você é uma locomotiva do cais. Eu sei. Eu sei. Oh. No cais, Porter estava provando ser uma locomotiva muito trabalhadora. Ele aprendia rápido. Em que calpão vai a madeira mesmo? Onde quer os vagões de óleo? Quantos vagões vazios precisa? Crank não gostava de responder perguntas o tempo todo. Mas ele via que Porter seria muito útil no cais. Ah, agora está muito bom, Salt. O que ele quer dizer é que ele não faz mais barulho. Vamos levantar âncora. Rapazes, é hora de zarpar. Salty estava com tanta pressa que não viu o carregamento de óleo que tinha chegado. Pode esperar aí mesmo, Salt. É melhor voltar para uma lavagem. Não se preocupe com lavagem. Se meu motor estiver funcionando, eu vou voltar para o cais. Salt pingava óleo enquanto acelerava nos trilhos. Um pouco do óleo caiu nas rodas e ficaram escorregadias. Por sorte, assim como Porter, Salt também tinha caixas de areia. Ele jogou bastante areia nas rodas para parar de escorregar. No topo da colina Gordon, Salt podia ver o mar ao longe. Não me tire de perto do mar, pessoal. Não me tire de perto do mar. Ele acelerou a colina abaixo até chegar de volta ao cais. Todos a bordo para as metas globais. Este ano, Thomas esteve em sua maior aventura de todos os tempos e descobriu que lugar incrível é o mundo. Uau! Agora, Thomas e seus amigos se uniram com as Nações Unidas para aprender sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável e ajudar a melhorar o mundo. Cuidar da vida selvagem e da natureza. Aguente firme, amigo! Pronto! Tornar as cidades ótimos lugares para se viver. Sejam todos bem-vindos! Estamos prontos! Reduzindo o desperdício e aumentando a reciclagem. Reduzir, reciclar, reutilizar. Mantendo a água limpa e acessível. Certificando-se de que todos recebam uma educação de qualidade e que meninos e meninas tenham as mesmas oportunidades. Obrigado, Carly! Sem problema, Cranky! Para saber mais sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável com Thomas e amigos, clique nos vídeos abaixo. Essa é uma tarefa muito especial, amigo Percy. A mais especial de todas elas! Então, Percy e Thomas aproximaram-se do grande balão. Percy estava tão animado que suas vergas batiam. Vamos seguir pelo trilho do bosque. É mais tranquilo e calmo. A fornalha de Percy esquentou. O balão pode estourar por causa dos galhos no trilho do bosque. Devíamos seguir pelo trilho da costa. É mais reto e rápido. Thomas ficou preocupado que estivesse ventando muito no trilho da costa, mas ele não quis preocupar Percy. Muito bem, Percy. Vamos pelo trilho da costa. Então, Thomas e Percy seguiram orgulhosos, levando o enorme balão. O trilho da costa era mais reto e rápido. Percy ficou contente, mas Thomas estava preocupado. O vento começou a soprar e assobia. Ele soprou e carregou o balão pelo ar para bem longe. Carbões e cinzas. Chaminés entupidas. Toby e Bash seguiam rapidamente. Vou achar um lugar para o Bash descansar. Vou procurar em toda parte até conseguir encontrar. Toby levou Bash até Fenland. Acho que este é um bom lugar, Bash. É tão tranquilo quanto a minha casa. Você pode repousar seus eixos e descansar suas rodas. Bash olhou ao redor. Eu gostaria de... Fique aqui. Então, um bando de patos gritou e grasniu em pleno ar. Bash ficou assustado. Ele nunca tinha visto patos. Fornalha fumecante. E Bash saiu correndo. Não se preocupe, Bash. Eu tive uma outra ideia. Achei que fosse colocar as luzes na árvore. É como você disse, Sidney. Você pode ser nosso enfeite, já que está pendurado em cima, esperando as novas rodas serem entregues. Mas a gente precisa de algum enfeite legal para pôr na árvore. Sei onde conseguir uma guirlanda. Ah, é em Backstone? Ah, não, Diesel 10. Eu não quero mais roubar os enfeites. E eu tenho que pegar o vagão que Sir Topperhead me mandou pegar. No dia seguinte, quando as locomotivas a vapor estavam trabalhando, Diesel 10 entrou escondido na estação Tidmalt. Mas ele não percebeu o que uma pequena locomotiva verde o observava. Te peguei. Diesel 10. Ah, oi, Percy. Eu não te vi aí. Devolva essa guirlanda agora. Então que eu creio. Diesel 10 correu pela ilha com a guirlanda. E Percy foi atrás corajosamente. Seguem aquele trem. Pegou nossa guirlanda. Eu cansei, se puderem. Toda a equipe a vapor estava atrás de Diesel 10. Eles o seguiram até a oficina Diesel. Diesel 10. É a nossa árvore de Natal. E também nossas luzinhas de Natal. Essa é nossa guirlanda. Não é justo. Vocês têm mais enfeites que a gente. Todo mundo gosta mais do vapor do que do Diesel. Bobagem, Diesel 10. Sir Topham Hatt gosta de todas as locomotivas. Ah, 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 ah. Ei, pessoal. Olha só o que Sir Topham Hatt mandou pra gente na oficina Diesel. Ah, oi, todo mundo. O que está acontecendo? E aí, Rose? Vamos apostar corrida até a Tidmalte? Os dois amigos fumegaram pelos trilhos e chegaram a uma grande poça de água. Thomas e Rose estavam encharcados da plataforma ao para-choque com a água barrenta da chuva. Isso foi divertido. Então, uma ideia passou pela chaminé de Thomas. Thomas voltou lentamente e depois bateu seus pistões. Lá vou eu, Rose. Splish, splash, splash. Que brincadeira legal. Lá vou eu, Thomas. Splish, splash, splash. A água barrenta espirrou para todos os lados. Jamie se aproximou de Gordon. As rodas da frente de Gordon estavam fora dos trilhos. Locomotiva, vapor ao resgate. Vou colocar você de volta nos trilhos, bem depressa. O sino de Toby bateu e tocou. Com licença, James. Acho que isso não é uma boa ideia. Gordon é muito pesado. Eu vou buscar o Rocky. James bufou e torceu o nariz. Eu vou resgatar o Gordon. E não vou precisar de ajuda. Obrigado, Toby. Então, James se engatou em Gordon. James empurrou e James puxou. Ele fez força e bufou. Seu rosto ficou tão vermelho quanto sua pintura. Eu estou quase lá, Gordon. Gordon tremeu e sacudiu. As rodas móveis de Gordon saíram fora dos trilhos. Minha nossa! Oh, mas que indignação! Gordon estava na estação Meron. Dan estava lá, pegando uma carga. Gordon estava pegando Sir Topham Hatt. Lady Hatt e Dowager Hatt iam no Expresso. Gordon sentiu-se importante. Flynn viu Gordon. Flynn parou de repente. Gordon! A locomotiva azul! Não se preocupe, Gordon. Seus problemas acabaram. Flynn, o destemido, vai ao resgate. Eu vim salvar você. Gordon reclamou. Você veio fazer o quê? E a água jorrou para cima dos vagões do Expresso de Gordon. Lady Hatt e Dowager Hatt ficaram surpresas. Mas o que está acontecendo? Segure o seu chapéu. Sir Topham Hatt saiu de trás de Gordon. A água caiu todinha em cima dele. Flynn! O que você está fazendo? Eu estava salvando Gordon. Gordon reclamou. Gordon não precisa ser salvo. Flynn congelou. Não está pegando fogo, Gordon? Não. Não estou. Mas eu estou todo encharcado. Flynn sentiu-se tolo. Dan riu. O destemido Flynn se enganou. Sinto muito, senhor. Peço desculpas, Gordon. Deve haver outra locomotiva azul em chamas. Vou tentar encontrá-la. E Flynn saiu em velocidade. Thomas and Friends O show do palhaço, Mr. Bubble, ia chegar à cidade. Todas as locomotivas estavam alegres e animadas. Exceto Thomas. Não fique tão triste, Thomas. Você vai ser consertado depressa. Magnífico. Ficou perfeito. Este é o meu líquido especial para bolhas. Preciso disto para o meu show esta tarde. Você não pode derramar nada do líquido, Thomas. Ande devagar e com cuidado. Olá, Thomas. Mas que chaminé engraçada. E ele não gostou de James ter rido de sua chaminé. Então Thomas bateu os pistões e saiu depressa. Ele esqueceu que deveria ir devagar e com cuidado. Mais devagar, Thomas. Thomas, você estava indo muito rápido. O líquido especial para bolhas vazou e derramou todo do barril. O único líquido especial para bolhas que sobrou está no cais de Brandon. Eu posso ir até Brandon e ainda voltar a tempo para o seu show. Olá, Thomas. Mas que chaminé engraçada. Thomas não gostou de Edward ir de sua chaminé engraçada. Mas desta vez, ele fumegou com cuidado até Mapford. Depois, as crianças viram que a chaminé engraçada de Thomas era igual ao chapéu do Mr. Bubble. Obrigado, Thomas. Thomas, a locomotiva mais engraçada de Sodô. Era inverno na ilha de Sodô. O vento estava frio e parecia que logo, logo iria nevar. Então, todas as locomotivas tiveram que colocar limpadores de neve. Olá, Edward. Pronto para neve? Ah, sim, Percy. Melhor prevenir do que remediar. Mas Thomas não gostava de usar limpadores de neve. Então, ele entrou por um desvio e fez uma coisa muito ousada. Posso deixar meu limpador de neve aqui e fingir que não consigo encontrar. Então, Thomas enganou seu condutor. Falou para ele que o limpador de neve não serviu e tinha que ser removido. Agora, eu não vou precisar mais usar. Thomas voltou para a estação Tidmalt. Thomas, cadê o seu limpador de neve? Não consigo achar. Se nevar, aí terei que ir sem ele. E naquela noite, nevou. A ilha de Sodô logo ficou coberta com uma camada grossa de neve branca e fresca. E quando as locomotivas saíram para trabalhar na manhã seguinte, todas usavam seus limpadores de neve. Todas menos Thomas. Sir Topham Hatt não ficou contente. Thomas, como você não está com o seu limpador de neve, terá que ficar no galpão. É muito perigoso sair sem ele. Tudo bem, senhor. Emily, já que está com o seu limpador de neve, vá limpar a linha do Thomas para ele. Sim, senhor. Thomas ficou satisfeito. Não preciso sair para limpar a neve. Emily ficou brava. Ela não estava confortável e quentinha. Estava tirando a neve da linha do Thomas. Não é justo. Por que eu tenho que usar o limpador de neve bobo e o Thomas não? Então, ela ouviu algumas crianças rindo. Provavelmente estão rindo de mim porque eu fico ridícula com esse limpador de neve. Aquilo deixou Emily ainda mais brava. Mas enquanto Emily limpava os trilhos, viu as crianças brincando na neve. Olá, camaradas. É seu velho amigo Salt de volta ao trabalho. Então, houve um problema. Salt não conseguia parar. O óleo fazia suas rodas escorregarem nos trilhos. E a caixa de areia estava vazia. Salt bateu em um carregamento de objetos de festas. Porter viu o que aconteceu e sabia exatamente o que fazer. Peso na âmbora, rapaz. Você parece festivo. Obrigado por me ajudar a parar, cabarada. Eu fui uma locomotiva muito boa. Eu já sei o que o Sr. Sir Topo Hatch vai dizer. Saúde. Você causou confusão e atraso. E quero que você vá para... Sim, capitão. Eu sei, senhor. Devo voltar a trabalhar naquela pedreira. Que fica bem longe do mar. Não, Saúde. Eu não vou mandar você para lá. Você foi muito bobo hoje. Mas continua sendo uma locomotiva muito útil. Então vai tirar o porte daqui, capitão senhor? Não vou tirar ninguém daqui, Saúde. Você e Porter deverão trabalhar juntos. Eu apenas quero que você seja lavado. Sim, capitão. Agora mesmo, capitão. Então, enquanto Saúde era lavado, Porter usou as caixas de areia para jogar areia nos trilhos com óleo para não ficarem escorrigadinhos. Saúde gostou de Porter e adorava trabalhar com ele. Saúde estava feliz por poder ficar em seu lugar favorito. Thomas & Friends Pode dar um pouco para ele, Henry? Acho que meu leão vai gostar de peixe fresco. Pode dar um pouco para ele, Edward? Sei que o meu leão vai gostar de deitar numa palha macia. Pode arranjar um pouco para ele, Toby? Mas é claro. Obrigado, Toby. Eu preciso me apressar. Os trabalhadores abriram com cuidado o engradado do leão. O leão de sodor não era um leão de verdade. Era uma estátua. E agora ela estava coberta de melaço grudento, peixe fresco e palha. Eu não sabia que o leão de sodor era uma estátua. Agora preciso me apressar. Tenho de deixar o leão de sodor limpinho bem depressa. Mas a estátua não está brilhando. Leve-a para a oficina, Thomas. Os trabalhadores poliram a estátua até ela ficar brilhante e reluzente. Muito bem, Thomas. Esta é a estátua mais bonita que eu já vi. E também a mais linda. Thomas and Friends Parecem casinhas de madeira branquinhas. Quem mora nelas? Abelhas, meu bom amigo. Pegue o trilho que segue pelo bosque. Assim as abelhas vão descansar. O campo com flores é muito mais bonito que o bosque. Acho que as abelhas vão gostar mais desse caminho. As abelhas estavam por toda parte. Elas zumbiam atarefadas, voando de flor em flor. Por favor, voltem, abelhas. As abelhas gostam de flores. Sei que Hiro não vai se importar se eu pegar as flores dele emprestadas. As abelhas zumbidoras saíram do campo e ficaram voando ao redor de Thomas. Olá, Hiro. Você parece assustado. E estou, Thomas. As flores do fazendeiro McCall desapareceram. E você ainda não entregou as abelhas para o fazendeiro Trotter? Thomas voltou ao local da plataforma com as flores. Venham comigo, abelhas. Vou levar vocês de volta para as colmeias. E ele pegou os trilhos que seguiam pelo bosque. As abelhas sentiram frio. E as abelhas zumbidoras entraram em suas colmeias. Muito obrigado, Thomas. Aí estão minhas flores. Sinto muito, Hiro. Mas graças a essas flores, o fazendeiro Trotter vai ter o melhor mel de sodor. O que acha, Sir Toppenhead? Este não é o trenó mais bonito que já viu na vida. Eu acho que sim, mas talvez seja melhor o Papai Noel ir andando até as crianças. Não se preocupe, Senhor. Sei que vai se sair muito bem. Thomas está certo. Fique à vontade que eu vou pegar as renas. Renas? Mas ninguém me disse nada sobre renas. Thomas, é melhor sair do caminho agora. Tá legal, Senhor. Thomas começou a voltar, mas deixaram o trenó nos trilhos atrás dele. Clara! Cuidado! Thomas tentou parar, mas os trilhos escorregavam demais. Então houve um problema. Tom! Oh, não! Não, não, não! Carvões e cinzas! Socorro, socorro, socorro! Eu nunca dirigi o trenó! Thomas bateu seus pistões para ir embora. Então, ele bateu o para-choque numa plataforma cheia de barris de óleo. Ela bateu direto no para-choque de Percy. Percy ficou surpreso. Chaminés entupidas! Então, Percy riu. Pif, paf, puf, Thomas! Thomas sorriu e deu risada. Pif, paf, puf, Percy! Kevin ficou olhando a brincadeira de bater de Thomas e Percy. Parecia divertido. Kevin gostava de brincar. Eu posso brincar? Mas é claro que pode, Kevin. Pif, paf, puf! Kevin riu e gargalhou. Pif, paf, puf! Kevin bateu na plataforma e fez um ruído bem forte. A plataforma saiu do trilho. Os barris de óleo caíram e rolaram pelo chão. Kevin se assustou. Canchos suspensos! Isso não devia ter acontecido. Não se preocupe, Kevin. Mas Kevin estava preocupado. Ele queria fazer a brincadeira de bater como Thomas e Percy. Eu não tenho para-choque como vocês, locomotivas. Então eu não posso brincar assim. Thomas e Percy não queriam que Kevin ficasse triste. Vamos fazer nossas tarefas e depois voltaremos pra cá, Kevin. Aí você vai poder brincar de pif, paf e puf de novo. Thomas and Friends Olá, Toby! Olá, Thomas! Thomas, você está com medo dos bosques do assobio, Toby? Não! Não estou! Eu posso fumegar pelos bosques com você, Toby! Não tenho medo dos bosques do assobio. De repente, Toby ouviu um barulho estranho. Toby acelerou para trás, mas bateu em dois vagões que James e Thomas tinham manobrado. O que aconteceu, Toby? Estava com medo? Eu posso fumegar pelos bosques com você, Toby! Não, não tenho medo dos bosques do assobio. Então, ele ouviu outro barulho estranho. Então, Toby acelerou com tudo, saindo dos bosques do assobio, mas bateu em quatro vagões que James e Thomas tinham manobrado. Me desculpem. Achei que uma locomotiva velha não podia pedir ajuda. Por favor, podem fumegar pelos bosques do assobio comigo? Claro que sim, Toby! Essa é minha amiga, a coruja das neves. Toby não acreditava que ficara com medo da simpática coruja. O que é isso? É a cachoeira do bosque. Olha só! O que é isso? É o vento, assobiando pelos bosques. Toby sorriu. Ele não era mais uma locomotiva assustada. Emily ficou brava. Ela não estava confortável e quentinha. Estava tirando a neve da linha do Thomas. Não é justo. Por que eu tenho que usar um limpador de neve bobo e o Thomas não? Então, ela ouviu algumas crianças rindo. Provavelmente estão rindo de mim, porque eu fico ridícula com esse limpador. De neve. Aquilo deixou Emily ainda mais brava. Mas enquanto Emily limpava os trilhos, viu as crianças brincando na neve. Algumas estavam brincando contra nós e outras faziam grandes bolas de neve. Oh! As crianças não estão rindo de mim. Estão apenas se divertindo na neve. Thomas and Friends James, você vai receber uma bela pintura nova. Primeiro, retiraram a velha camada de tinta vermelha. Depois, aplicaram uma tinta rosa especial. A tinta rosa ficaria embaixo da camada de tinta vermelha. Ela impede a penetração da água. James, a minha neta vai dar a sua festa de aniversário hoje. Emily foi buscá-la na estação Mate Wait. Mas ela enguiçou. Você precisa ir buscar as crianças e levá-las para a festa. Mas, senhor, eu ainda não estou pronto. Já está pronto o suficiente, James. Sai agora mesmo. Todo mundo vai rir de mim, porque eu estou rosa. James, você está todo rosa. Que cor engraçada. Eu também me esconderia se fosse cor de rosa. Eu me sinto muito bobo, mas não posso decepcionar as crianças. James, você é uma locomotiva rosa. Rosa é a minha cor favorita. James nem podia acreditar. Você gosta mesmo de rosa? Eu adoro rosa. E todas as minhas amigas também. Olha, rosa é a nossa cor favorita. Sou uma locomotiva de muita sorte. As crianças riram e aplaudiram. James, a locomotiva rosa brilhante, foi o herói do dia. Thomas seguiu orgulhoso até o local da feira. Fornalha fumegante. Onde está todo mundo? E onde estão os meus animais? O vagão está vazio. Thomas ficou surpreso. Então suas rodas tremeram de preocupação. Sir Tupin Hatch queria que eu avisasse todo mundo sobre a feira Country. Ele queria que todos viessem. Mas ninguém veio. E eu perdi todos os animais. Sir Tupin Hatch vai ficar zangado. Thomas apitou seu apito frouxo bem alto e demoradamente. Thomas viu o fazendeiro Macau gritar e acenar. Thomas! Thomas! Carvões e cinzas! Meu apito frouxo assustou as ovelhas. Ele deve ter assustado os outros animais também. Todo mundo estava acenando para me dizer isso. Sou uma locomotiva muito tola. Eu deveria ter esperado meu apito ser consertado. Agora tenho que correr como vento até a oficina. A platina dele estava congelada. E a chaminé congelando. Ninguém nunca vai me encontrar aqui. Então, Thomas ouviu barulhos de chaminé. Quem será que é? Emily! Olá, Thomas! Estou tão feliz em te ver. Thomas, o que aconteceu? Você está preso? Procuramos você no galpão, mas não estava lá. Sir Topham Hats chegou. Thomas, você foi avisado para não sair sem o seu limpador de neve. Sinto muito, senhor. Escondi meu limpador de neve. E agora não consigo encontrá-lo em lugar nenhum. É por isso que eu estava te procurando. Encontramos o seu limpador de neve enterrado na neve. Obrigado, Emily. Desculpa, senhor. Thomas ficou muito feliz em receber o limpador de neve de volta. De agora em diante, sempre usarei meu limpador de neve quando nevar. Estou feliz que tenha aprendido a lição, Thomas. Mas amanhã você pode limpar a linha da Emily. Mas antes disso, eu tenho algo para mostrar para você. Vamos lá. Pepe! Thomas e Emily aceleraram pela neve. E logo chegaram ao campo onde as crianças brincavam. Olha só! Olha só esses bonecos de neve. Esse parece muito elegante. Muito elegante mesmo, senhor. Um homem de neve precisa de chapéu nesse tempo. É claro que também preciso aprender a ficar com o meu chapéu. Ele é bonito, corajoso e ousado. Butty ficou feliz ao ver Thomas. Olá, Thomas! Olá, Butty. O que é isso na ponta do seu guindaste? É um ímã, Thomas. Chaminés entupidas. Coisas de metal grudam nos ímãs. Isso é emocionante. Vamos nessa, Butty. Sertupa Rettker, nós dois prontos para a ação. Thomas bateu seus pistões. Butty acelerou seu motor. Temos de nos apressar. Sem atrasos. Então vamos para o resgate agora mesmo. Esperem um pouco aí, vocês dois. Eu tenho uma coisa importante para dizer. Esperem a luz vermelha. Aí vão saber que o ímã está ligado. Mas Thomas estava muito animado para parar. Não se preocupe, Victor. Eu entendo tudo sobre ímãs. E Thomas saiu resfolegando alegremente. Ele passou por Gordon. Depois passou por James. Butty tem um ímã novo. Vamos resgatar locomotivas. Estamos prontos para a ação. James! Mas do que é que você está falando? Percy e o Stephen desapareceram. O fantasma os pegou. Sir Topham Hatt sabia que fantasmas não existiam. Mas queria descobrir onde Percy e Stephen estavam. Venha comigo, James. Porque agora vamos caçar fantasmas. Quando James e Sir Topham Hatt se aproximaram do castelo, ouviram os apitos misteriosos que ecoavam pelos muros do castelo. Olha, Sr. O fantasma! Não é nenhum fantasma, James. Levante a ponte. Você e Stephen, o que vocês dois fazem aí? O fantasma seguiu a gente, senhor. Ouvi seu apito fantasmagórico. E eu o vi fumegando no meio da neblina. Minha nossa! Não era o fantasma. Era eu pregando uma peça em vocês. Me desculpem. Sir Topham Hatt não ficou nada feliz. Em pouco tempo, Rocky colocou Percy e Stephen de volta nos trilhos. James, você causou muita confusão e muito atraso. Você irá entregar a correspondência do Percy toda noite por um mês inteiro. Sim, senhor. Me desculpe, senhor. Oh, boa sorte, James. Eu espero que o fantasma não te pegue. Esperem por mim! Saltia adora viver perto do mar. Mas assim que chegou na ilha de Sodor, Sir Topham Hatt o mandou trabalhar na pedreira de Farquhar. Tudo o que ele via em volta era pedra, pedra e mais pedra. Saltia não gostou muito. Olá, Saltia. Ah, sou uma locomotiva do cais, Mavis. Eu preciso ficar perto do mar. Quando o Sir Topham Hatt disse a Saltia que tinha um trabalho novo para ele no cais de Brandon, ele ficou mesmo muito feliz. Não me tirem de perto do mar, pessoal. Não me tirem de perto do mar. Nossa! Um dia, Saltia parecia mais barulhento que o normal. Nossa, mas que barulhinho é essa, Saltia? Está tudo bem com você? Ah, eu estou bem e pronto para trabalhar, Quanky. Ah, deve ser uma concha presa na minha chaminé. Parece que precisa ir para a oficina, Saltia. Ah, não. Obrigado, Thomas. Ah, não tenho nada que um pouco da brisa do mar fresquinha não possa resolver. Thomas tem razão. Você devia ir para a oficina. Lá vão dizer o que você tem. E correr o risco de ficar preso naquela pedreira de novo? Sem chance. Não importava o que diziam. Saltia não queria ir para a oficina. Alguns dias depois, uma pequena locomotiva com três cúpulas apareceu no cais. Como vai, camarada? Olá! Meu nome é Porter. Ah, muito prazer, Porter. Eu me chamo Saltia, a locomotiva do cais. O seu motor está bom? Bom e pronto para trabalhar. E o seu? Para que essas cúpulas têm mais corcofas que um camelo? Bom, a do meio é a de vapor. E as outras duas são para as caixas de areia. E por que suas caixas de areia ficam em cima da caldeira? O calor mantém a areia seca. Então está sempre pronta para ser usada se os trilhos ficarem escorregadios. Vou te mostrar. Ah, então é isso? E o que traz uma locomotiva como você ao cais? Porter está aqui para ajudar, Saltia. Enquanto você vai para a oficina. As locomotivas a vapor pegaram seus enfeites de volta e foram para casa. Mas Percy ficou para trás. Sidney, há quanto tempo está aí em cima? Ah, não, muito tempo, Percy. Quer dizer, ah, já esqueci. Isso já faz uns dois anos. Dois anos? Nossa, mas isso é bastante tempo. É, estou esperando minhas rodas. Acho que o pedido foi extraviado. Então, Percy teve uma ideia. Voltando para a estação Tidmouth, Percy fez uma visita a St. Open Red na estação Knapford. Tomas e seus amigos ficaram felizes em recuperar os enfeites. Mesmo que alguns deles estivessem meio amassados e quebrados. Oh, não. Os diesels de novo, não. Está tudo bem. Esse é o Sidney? Sim, Gordon. Sou eu. E obrigado, Percy, por me dar o melhor presente do mundo. Agora posso ser uma locomotiva muito útil de novo. Presente? Que presente? Minhas rodas novas. Espere aí, você deu um presente para um diesel? Depois de tudo o que eles fizeram? Natal é uma época para ser bom e dar presentes. Foi justamente por isso que eu e todos os diesels queríamos que ficassem com isso. Mas como vai ficar a decoração da oficina diesel? Só eu e minhas rodas novas. E isso. Tomas ainda estava no galpão. Parecia que as horas não passavam. Pelo menos não preciso usar meu limpador de neve como a Emily. Mas agora a Emily estava se divertindo muito. Sim! Estava se divertindo tanto que limpou os trilhos rapidamente. Emily, como você fez um ótimo trabalho limpando os trilhos, você pode levar Annie e Clarabel na linha do Thomas. Oh! Obrigada, senhor. Emily estava muito feliz. Na estação Tidimalt, Thomas estava muito entediado. Ah, eu queria ter alguma coisa para fazer. Eu não sei por que não gosta do seu limpador de neve, Thomas. Limpar neve é muito divertido. Sério? E agora eu posso levar Annie e Clarabel na sua linha. Thomas ficou muito surpreso. Mas são meus vagões. Esse é meu trabalho. Você não pode sair hoje, Thomas. Não sem o seu limpador de neve. Thomas observou enquanto Emily era atada a Annie e Clarabel. Até mais tarde, Thomas. Tchau, Thomas. E seu limpador de neve? Apareça logo. Thomas não estava nem um pouco feliz. Ele queria sair na neve com Annie e Clarabel. Então, Thomas teve uma ideia. Se colocar o meu limpador de neve, Sr. Topham Hatt vai me deixar puxar a Annie e a Clarabel. Então, Thomas saiu silenciosamente. Thomas procurou o desvio onde tinha deixado o limpador de neve. Mas nenhum dos desvios estavam limpos. Estavam cobertos de neve. E todos pareciam iguais. Ah, não. A neve cobriu meu limpador de neve e escondeu ele. Thomas não queria voltar para o galpão. Ele queria puxar Annie e Clarabel na neve. Talvez eu não precise de limpador de neve. Afinal, a Annie limpou minha linha. Então, Thomas saiu para encontrar a Annie. Mas houve um problema. Começou a nevar outra vez. Preciso encontrar a Annie. Preciso encontrar a Annie. Thomas correu o mais rápido que podia debaixo da neve que caiu.